...clicar no mute, hein? Pra liberar. Isso, tá mutado o microfone. Aê, agora sim. Tudo bem? Boa tarde, gente. Muito bom conhecer, viu? Vocês estão bem? Saúde? Como que tá as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Legal, que isso é o mais importante. O resto a gente corre atrás, né? O resto é... Ah, qualquer coisa a gente contrata o doutor Júlio pra resolver isso. Eu falo que saúde e paz, gente, é o que a gente precisa ter. Eu demorei pra aprender isso, sabe? Eu fui aprender isso depois que eu tive um infarto. Aí eu fui aprender que saúde e paz a gente tem que colocar na frente de tudo, né? Então, perceber que a pessoa, não sei, bate com o teu santo, que a pessoa é muito arrogante, que a pessoa... Cai fora, seja o serviço que for, a gente tem que prestar serviço pra quem a gente possa honrar e quem nos honra e nos sentir e nos respeitar. Porque senão a gente fica maluco, ainda mais esse mundo após pandemia, né? As pessoas críticas, críticas, encrenqueiras... O mundo tá assim, o mundo tá difícil, né, gente? Tá, tá difícil. E aí a gente tem que ter sanidade pra matar uma pessoa. É isso. É verdade, é verdade. Não pode fazer de tudo pra não estourar. Não fazer igual aquele filme, né? Um Dia de Fúria, né? É antigo, né? Mas a gente tá conseguindo ainda. Estamos sim. Às vezes uma terapia aqui, outra ali. Tem que mudar e a gente tem que mudar de condição. É. Uma terapia, às vezes compra uma lua de boxe, né? Compra lá o saco de pancada, tem que fazer alguma coisa, né? É, tem que fazer, não tem jeito. Algo que eu não comprei ainda é aquele boneco, gente. Tem um boneco que você pode dar porrada no boneco. Deve ser maravilhoso, né? Aí você põe a foto da pessoa que você tá aqui, tá te atormentando. Já pensou? Vem no cara do boneco. Tá louco. Que delícia. Não tem preço, né? Eu treino de manhã, então não é mais fácil. Pega o peso. Ai, gente, que bom. Tem que soltar, tem que soltar alguma coisa, né? Tem que soltar alguma coisa, senão é de ficar louco. Olha só o do nele. Mais fácil, né? Mais próximo. É verdade, né? Olha o perigo aí. Ai, gente, desculpa a brincadeira, eu sou muito brincalhão, viu? Vocês ganharam um amigo aqui, tá? O dia que vier em São Paulo, aqui no bairro do Crenca, vai tomar café comigo e comer bolo de fubá, tá bom? O bolo eu não aceito. Se não gostar de café, você tem o suco também. Sempre tem o suquinho aí, de laranja, normalmente o chazinho, aquele chazinho de pesco, tá bom? Doutora, eu tô com algumas dúvidas, que eu preciso de azul. Tá bom, conta comigo. Vamos lá. Eu tenho um apartamento que a gente administra já vai fazer cinco anos, tá? Tá. Há um tempo atrás, não no início, mas depois de um ano, ano e meio de locação, começaram a aparecer algumas infiltrações no apartamento. Até aí, tudo bem, foi resolvido, foi feito, é um duplex, que tem uma área externa. e toda vez que tem duplex, com área externa e cobertura, só Jesus na causa. É verdade. É tenso. Ele é lindo, né? É bonito de ver, é bonito de ver, é bom de ter, mas sem pegar a bucha, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não existe empregabilização perfeita, né, gente? Não, tem nada perfeito. E ele tinha feito uma reforma com uma arquitetura e deu B.O. Deu B.O. grande. Por quê? Porque aí começou a infiltrar no apartamento de baixo. Ai, meu Deus. No apartamento de baixo, a proprietária é uma advogada. Gostou? Ah, e deve ser aquela pessoa bem legal, bem bacana, né? Ela é, ela é legal. Mas, né, chega uma hora que advogado ou não, o bicho pega. É, as pessoas já começam a colocar em cima da mesa os seus interesses próprios, não é? Na verdade é essa. Tá. Então, o que aconteceu no intermédio? Lá, há um ano atrás, a gente estava tentando resolver com a inquilina dentro. Estava tentando resolver tudo, bonitinho, foi feito algumas coisas, arrumou o apartamento das proprietárias do apartamento de baixo. Tá tudo certo, mas foi tudo paliativo. Ela, além de ser advogada, ela também era conselheira do prédio. Então, juntou síndica com a conselheira advogada e proprietária. Que beleza, hein, gente? Deus do céu, hein? Ficou muito legal. Só faltava ser o marido do PCC. Pronto, aí... Só isso. Aí, o que aconteceu? O proprietário do nosso apartamento resolveu fazer a reforma que realmente precisava. Porque o que... Qual foi o nosso trabalho? Que aí, depois, você me disse se a gente fez a mais ou não. A gente fez todos os orçamentos, com todos os prestadores possíveis e imagináveis, três empresas de engenharia para poder ver porque é uma infiltração da laje. É um prédio que tem plantas irregulares, não é uma planta... Onde a sala é sala, onde a área é área, não tem isso. No caso deles, aonde é a sacada do nosso apartamento é a sala da proprietária de baixo. Então, ele é todo perdido, assim. Aquele apartamento é diferente, é um prédio diferente. Fizemos tudo, ele fez o paliativo, não deu certo e agora ele contratou uma arquiteta para quebrar o apartamento, o apartamento na parte da laje externa e refazer tudo. Nossa, gente. Qual que é a minha questão? A inquilina aceitou, a inquilina está de acordo, gostou até de fazer porque vai ficar mais bonito, vai ficar novo. E eles, proprietários, começaram a... eu falei para eles, olha, vai ser uma obra de dois meses. Não vai ser uma obra de 30 dias. Com certeza, não vai ser uma obra de 30 dias. E aí, eles que pediram para que ela pagasse tanto o condomínio quanto o IPTU, porque eles isentaram um mês de aluguel e depois, provavelmente, o segundo mês, que ela teve que sair do apartamento e foi para um outro apartamento de uma amiga. Ela deve esse condomínio e esse IPTU? Olha que interessante, né? Isso dá para fazer uma comparação. Uma vez, eu atendi um casal que eles não queriam pagar o aluguel. Por quê? Porque eles iam casar e alugar o imóvel, pegaram a chave e pegaram a chave na mão. Só que eles brigaram. Então, o casamento que ia ser no mês tal aconteceu depois de oito meses. E a briga foi que eles não queriam pagar o aluguel, porque eles alegaram que não moraram no imóvel. Realmente, moraram. Acho que só entraram no imóvel poucas vezes, mas eles estavam com a chave. Por que eu estou fazendo uma analogia com esse caso, com esse aí? Porque, se eu tenho a chave na mão, a tradição na locação e na compra e venda de posse, se eu tenho a chave na mão, eu tenho que pagar aluguel. Por isso, muitas vezes, a gente faz ação de conciliação e pagamento. Porque o locador ou a imobiliária, o administrador, o corretor, corretora, não quer receber a chave por algum motivo. O proprietário não autoriza. Por isso, é feita aquela ação rápida de conciliação de pagamento das chaves. Conciliação e entrega das chaves. Porque se se livra da chave. Em regra, se se livra da chave, caiu a tradição, não tem mais que pagar o aluguel. Então, a chave na locação, a entrega dela ou a retirada dela simboliza a obrigação de pagar. É uma situação que é resolvida conforme a jurisprudência desse jeito. Estava a chave? Não estava. Ah, estava a chave. Pode ter que pagar. Mas prevalece o bom senso. Muitas vezes, o locador, ele, olha, você não estava a chave, mas também você não estava morando. Você tinha que morar em outro lugar em um mês, dois meses, três meses, mais ou menos. Se você for morar em outro lugar, seja de favor ou não, você não estava morando, então não vou te cobrar aluguel. Então, prevalece um acordo, pode prevalecer um acordo, no sentido de dar um desconto, cobrar 50% a menos, não cobrar aluguel, ou a regra fala, não, você saiu, você aceitou a reforma, eu gastei com a reforma, mas o aluguel tem que ser pago. Então, hoje, se não tiver bom senso das partes em resolver isso, dar um desconto, ou não cobrar, alguma coisa nesse sentido, se levar para o Poder Judiciário, hoje o Poder Judiciário tem entendido que tem que pagar aluguel. Por quê? Porque eu estou com a chave. por mais que eu não estou usando, mas a chave está no meu bolso, por mais que eu tive que sair... mas não é o caso dela. É. Ela teve que ser... Então, olha só o problema, ela mora num apartamento que está dando problema, problema estrutural. Ele vai ter que entrar com uma reforma pesada no apartamento, ela não poderia estar dentro do apartamento. Então, ela teria que ir para um outro lugar, que pelo que eu entendo, na verdade, não foi ela que causou o problema. e aí ele vai ter que resolver um problema que é dele. E aí alocando. Desculpa, desculpa, dá perdão. Alocando para ele em outro imóvel. E ela tem interesse em ele ficar com o imóvel, né? Ela não tem interesse de... Ela quer não continuar com a alocação. Com a alocação. Aí eu falei para ele, olha, isenta ela... O que eu tinha entendido anteriormente? A gente tem que colocar esse inquilino em algum lugar. Ele tem que morar em algum lugar. Então, ele vai morar num outro lugar no qual eu achava que com o valor do aluguel dela, ela bancaria lá esse outro lugar até acabar e ela poder ter a posse do imóvel novamente. É... Porque não pode. Ela ainda é inquilina. Ela não findou o contrato. Mas a grande questão é... Eu entendo que o IPTU também faz parte da alocação porque o IPTU é tato para o imóvel, para o apartamento. Eu não cobraria o IPTU dela. Eu cobraria... Penso no condomínio porque ela pode ter acesso ao prédio na área de lazer, churrasqueira se ela quiser, piscina se ela quiser. Mas o condomínio... Ela tem que pagar um lugar para ela morar. Verdade. Concordo. E vocês estão sendo justos. Hoje, se parar com bom senso para analisar, poxa, a inquilina não quer entregar o imóvel. Então, ou seja, eu sou locador e não vou perder a inquilina, uma boa inquilina. Ela se sujeita a sair do imóvel, custa em alto lugar. Então, o correto, o bom senso diz o quê? Não cobrar o aluguel e não cobrar o IPTU. Concordo. Concordo, sim. Não cobrar o IPTU. Mas pode ser cobrado o IPTU porque o proprietário quer que cobre? Hoje, a briga do proprietário, ele talvez já aceitou a isenção do aluguel, mas ele quer que cobre o IPTU. Não é isso? É. Hoje, se for levar essa discussão para o Poder Judiciário, hoje ele vai ter razão. O proprietário vai acabar tendo razão de receber o aluguel e o IPTU. Por isso, eu sei que o trabalho de administração é um trabalho gostoso, só que ele é de muita responsabilidade e, às vezes, ele é tenso, porque se a gente gaguejar, um não quer pagar e o outro não quer dar desconto, ou seja, quer que vocês paguem. Só falta isso. Eu sei como que é. É difícil. Mas eu orientaria falar para a inquilina e falar, olha, ele já isentou do aluguel. Agora, o IPTU, eu sei que o IPTU, muitas vezes, é alto, faz a da metragem, da localidade, mas deixar claro isso. Só que, por outro lado, também valeria a pena informar o proprietário que a inquilina, se for casca de ferida, o que ela pode fazer amanhã ou depois saindo do imóvel? Ela pode fazer uma ação de perdas e danos. E ela fazendo essa ação de perdas e danos, ela pode pedir isso como dano material. Olha, eu paguei algo que eu não usei nesse período. Não é todo mundo que faz, mas tem gente que faz. E aí, ela já aproveita para cobrar outra coisa, talvez a taxa de boleto, sabe? Já, danos morais, porque era risco de vida, porque infiltrou. Ou seja, nós temos que comunicar aos dois que tem problema futuro. O inquilino, você paga o IPTU, tá bom, já deu desconto. Se a inquilina falar, não, não aceito, não quero. Deixar claro para o locador, se a gente forçar ela a pagar o IPTU, você pode ter um problema futuro, além de perder a boa inquilina. Além de perder a boa inquilina, porque fica com birra, depois já procura outro imóvel, ela pode fazer uma ação de perdas e danos. Porque a jurisprudência é traiçoeira. Se essa briga for parar no judiciário, o judiciário vai falar, não, você taca a chave, então você tem que pagar IPTU e aluguel. Mas olha como a jurisprudência é traiçoeira, porque se ela for entrar com uma ação à parte, planteando a cobrança do IPTU pago proporcional, ela vai levar. Você vê como o próprio poder judiciário cai em contradição. porque se pedir de um jeito, leva, se pedir do outro, não leva. Então, ela leva vantagem na saída do imóvel, porque ela saindo do imóvel, ela pode preencher isso em perdas e danos. E aí, se vai fazer perdas e danos, ela vai aproveitar para pedir outras coisas. Olha a dor de cabeça, hein? É, então. Agora, doutor, por exemplo, ela, vamos dizer, ela paga o aluguel, mas... Ela paga o aluguel. Não, vamos dizer, ela está pagando o aluguel, ela vai sair, e ela vai para outro lugar. Mas ela não tem família, não conhece ninguém, ela precisa pagar algum outro lugar, né? Para ela ficar. Ela, a obrigação de conseguir um outro local para ela ficar, pagar esse lugar é do proprietário ou é dela? O proprietário é obrigado a alocar ela para outro lugar e ela se isentar do aluguel e de todas as taxas e ainda ressarcir ela para algum outro lugar, se ela quiser voltar, não quiser rescindir o contrato. Ela quer continuar o proprietário também e, enfim... Na verdade, o que ela pode fazer amanhã, no final do contrato ou em algum momento que ela queira sair, ela pode fazer uma ação de perda de danos e ela vai incluir o quê? Não só o IPTU, que foi cobrado dela, mas ela vai incluir os gastos que ela teve com aluguel, mesmo que não seja real, às vezes a pessoa pega um recibo de alguém, de um conhecido, um aluguel fictício, mas ela vai cobrar isso. E o locador, a chance de perder a ação é enorme, né? O locador, a locadora vai acabar perdendo a ação e vai acabar assumindo essa responsabilidade, viu? Mas ele não é obrigado a alocar ela para outro apartamento, o Airbnb, por exemplo, para ficar pronto o apartamento. Não, não é obrigado. Mas olha que maluco, ele não é obrigado a fazer isso, mas, por outro lado, o aluguel em vigência, ela pode plantear os gastos, mesmo, eu penso que até seja uma fé, porque se já isentou aluguel, então eu não estou pagando aluguel aqui, então eu vou pagar aluguel onde eu estou, mas hoje tem vários julgados, inclusive de julgados do TJ, de São Paulo, Rio de Janeiro também, que mesmo assim gerou dano, porque foi um problema estrutural, me causou dano, você não cobra o aluguel, mas eu também não tinha que ter despesa nenhuma, entendeu? Tá, e essa, tudo bem, aí ela vai entrar contra o proprietário, e a nossa empresa, a nossa administradora, ela vai correr o risco de responder o processo dela por isso? Não, vocês, o que vocês têm que fazer? Uma estratégia boa, né? Sempre formalizar, conforme, conforme acordo feito entre ambas as partes, conforme acordo, ou seja, vocês demonstrando que fizeram a conciliação, a mediação, vocês vão assumir a responsabilidade nenhuma, vocês não têm culpa, porque problema estrutural é o locador que tem a resolver, a jurisprudência, o perito, quando vai até o local, uma briga dessa, problema estrutural é sempre o locador, o proprietário, o posseiro, problema de pôr manutenção ou falta de manutenção, sempre o inquilino, então, nesse tipo de responsabilidade, graças a Deus, vocês não vão assumir não, gente, podem até por má fé tentar jogar os dois no polo, o proprietário e vocês, mas aí seria um advogado, advogada, muito perdido, e aí vocês conseguem facilmente numa defesa, a exclusão do polo passivo, o que é a exclusão? Saída da ação, não tem nada a ver, o judiciário tem tirado sim. Tá, entendi, outra coisa, condomínio, não, o condomínio foi controlado, a gente está com outro BO, a gente tem poucos BO's, nós somos, eu acho que nós temos a carteira mais tranquila de São Paulo, que legal, gente, que legal, mas, mas a gente tem BO, e eu admiro muito quem faz esse serviço, acho muito legal a administração, eu sempre falo que corretora, corretora, ou advogada, advogada, a administração é maravilhoso, é cansativo, você tem que ser atualizado, estudado, tem que ter um jurídico, ou um profissional que você confie, para te dar posições jurídicas, porque você tem que ser firme, gaguejou, já era, gaguejou, o inquilino não quer pagar, e nem o locador, mas é um ramo muito interessante, mas tem que ser muito firme, né gente, tem que ser muito firme, é, aí a gente tem uma casa, que ela, estava sendo administrada por uma outra empresa, e o inquilino da outra locação, fez alguma besteira na casa, mexeu na parte hidráulica da casa, ou não, não sei se isso é a história da proprietária que tem 80 anos, e aí a gente não sabe, pelo que eu entendo, mexeu, sei lá, e desde quando o nosso inquilino entrou, tem problemas super sérios naquela casa, em relação a falta de água, a bomba que aciona sozinha, aí um dia dá vazamento, outro dia não dá, conta de água veio super alta, a gente já chamou a Sabesp, já fez recálculo disso, aí descobriu um vazamento, a gente já fez tudo o que tinha que fazer, caça vazamento, para descobrir se tinha vazamento, já chamamos encanador, já trocamos a bomba, tudo, tudo o que podia fazer, só que tanto o inquilino, que está morando na casa, já deu na cabeça dele, ele já cansou, ele já não quer mais, só que ele não pode sair, porque ele alugou essa casa por um tempo curto, porque ele está construindo a casa dele, ele só pode sair em setembro, então ele não tem para onde ir, a casa realmente está dando problema, a proprietária, ela não se recusa a reformar, arrumar, mas o problema do imóvel, é um problema muito maior, que requer hoje, uma super reforma, e ela não tem condição financeira de fazer isso, mesmo porque ela tem um problema seríssimo, nos imóveis, que é um outro assunto, que o marido dela alienou, aquela história toda, então ela não tem dinheiro, ela vive desse aluguel, a nossa pergunta é, para a gente deu, sabe doutor, não dá mais, não vai mais, de domingo ao domingo, é eles ligando, xingando, deu, aí eu preciso entender, até que ponto, a nossa responsabilidade em resolver esse problema, que não é de manutenção, é um problema estrutural da casa, de todo o sistema de água da casa, até que ponto a gente pode, aonde a gente pode se negar a ir lá a fazer isso, porque não está valendo mais o trabalho que está tendo, o deslocamento diário e de final de semana, não vale mais para a gente. Eu sei, tem coisa que não compensa, desgaste emocional, e gente, está todo mundo vivendo isso, viu, eu acho que o ser humano, ele está cada vez mais frio, tem muita gente boa, o bem sempre vence, mas tem muita gente maldosa, já te contrata querendo criar problema, hoje eu atendi aqui, presencial, um casal, um homem maltratando a esposa, maltratando, e aí, qual o seu nome? Eu falei, eu sou o professor Júlio, ou seja, ele veio aqui, nem sabia o que estava acontecendo, aí ele maltratou, a briga era de herança, o irmão, a mãe faleceu, ele tomou posse da herança dela, poxa, a herança nem dele é, e ele também não está colaborando com a esposa, ele só está criticando, nossa, eu percebi, aí eu ainda falei, você faz o que, para quebrar o gelo, faço muita coisa, aí a esposa, desculpa, ele é assim mesmo, e maltratando ela, depois também, você tem que se cuidar, não adianta, esse problema que está mexendo com você, é esse problema que está mexendo comigo, não adianta, você te dá um troço, fica tudo aí, quantos filhos você tem? Quatro? E aí? Ah, é melhor morrer, tudo bem, às vezes a pessoa está com uma depressão muito forte, alguma coisa assim, mas hoje tem muitas pessoas amargas, e o advogado passa muito isso, quando você ganha, é o melhor advogado do mundo, quando perde, já não presta, e o administrador passa muito isso, e gente, vou muito carinho, depois do infarto que eu tive, começou a pentelhar, começou a tirar a paz de vocês, o sono, sabe, levar para o lado, eu sei que vocês têm a cabeça boa, mas levar para o lado que está mexendo com ansiedade, pensamento ruim, cai fora, dinheiro nenhum vale a pena, eu acho que a gente, como prestador de serviço, a gente tem que sujeitar algumas coisas, mas nem tudo, e tem um limite, porque que adianta fazer mal para vocês, e um cliente desse, uma situação dessa, aborrece tanto vocês, que vocês deixam de fazer outros negócios, bons negócios, então, tem limite sim, é importante, o que eu queria falar para vocês, o corretor, a corretora imobiliária, o administrador, qual que é o limite dele na administração? A responsabilidade, não o limite, a responsabilidade, existe a responsabilidade civil, e a criminal, então, eu recebi, eu tenho que repassar dinheiro, se não é crime, é o valor correto, descontando aquilo que foi combinado, tem gente que já cai direto na conta do, o locador, já depois de ir na conta, e só paga o boleto, o meu valor da administração, tem várias formas de fazer essa administração, a administração criminal, a gente tem que repassar, inclusive, não esquecer de fazer reajuste, é um problema que nós temos, é muito comum, agora, negligência, imprudência e perícia, é quando vocês fazem uma alocação, e não tiram uma certidão de propriedade atualizada, uma certidão de distribuidor cível, as férias federais, as férias estaduais, não tem diligência, ali no começo da transação, um contrato bem feito, um contrato atualizado, fazer o reajuste do aluguel, essa é a responsabilidade de vocês, como administradores, agora, fugindo disso, se um está brigando com o outro, ah, eu não aceito, eu não aceito, vocês têm o direito, e falam, gente, notifica os dois, notificação via R, pode ser via correio, a R, notificação extrajudicial, pode ser uma notificação feita no cartório de títulos e documentos, que a gente paga um pouquinho mais caro, mas é legal esse serviço, porque vai um motoqueiro levar, e tem até a notificação judicial, vocês usam o fórum, só que aí tem que ter advogado, no fórum, vocês distribuem como se fosse uma ação, mas não tem poder decisório nenhum, e a parte é citada da rescisão do contrato, chama rescisão, destrato é um acordo que ambos querem desistir, no caso de vocês é rescisão, vocês não querem mais prestar o serviço de administradores, e é um direito de vocês, não é porque vocês estão fazendo isso, que vocês vão assumir qualquer responsabilidade, vai lá você processar, você está saindo porque não olhou direito, nada disso, o que vocês precisam fazer é deixar bem claro que vocês fizeram o que tinham que fazer, vocês foram dirigentes no sentido de falar, olha, estrutural, você tem que resolver, o locador é com você, parte elétrica, hidráulica, teto, telhado, é responsabilidade estrutural, locador, proprietário, possuidor, inquilino, é sempre mal intenção, eu tive um processo no ano passado, que eu falo sempre para os alunos, porque eu acho que é um exemplo bem legal, a briga, o locador não queria pagar, choveu na casa, molhou tudo, estragou a televisão, micro-ondas, geladeira não, mas o resto estragou tudo, porque choveu na sala e choveu na cozinha, era estuque, era gesso, não era laje, não era laje, e aí essa briga, eu advoguei para a imobiliária, para o corretor e a corretora, os proprietários da imobiliária, essa briga um empurrou para o outro, o locador queria empurrar para a imobiliária e para o inquilino, falou que a imobiliária não prestou diligência real, a correta, o inquilino queria pagar porque falou que é estrutural, então, eles processaram, olha que coisa feia, o inquilino processou a imobiliária e o locador, e o locador processou o inquilino e a imobiliária, então, duas ações diferentes e a imobiliária apareceu no polo das duas ações como ré, e aí, tanto numa defesa como na outra, nós pedimos uma perícia, e pedimos a conexão dos processos, deu certo, virou um processo só, e aí o perito quando foi lá, falou, olha, a responsabilidade, ela é estrutural, porque se fosse um vazamento em virtude da calha que entupiu, é falta de manutenção, mas não foi entupimento, não foi falta de manutenção, foi estrutural, então, a responsabilidade é tua, locador, e a imobiliária não tem nada a ver, e ganhamos ação, não conseguimos, na verdade, tirar os dois, então, o que eu quero trazer para vocês, se vocês fazem as coisas direitinho, tem papel, e-mail, acabou, é um jeito de vocês sair, e se alguma coisa acontecer por má fé, vocês vão se defender muito bem, e vocês ganhando, conseguindo sucesso na ação, de sair como exclusão do polo passivo, ou assente essa parcialmente, vocês ainda ganham sucumbência, e vocês podem ainda fazer uma ação de perdas e danos, porque tem gente que é agressiva, vai lá, faz reclamação, não cresce, faz reclamação aqui, que o povo adora reclamar, não sabe nem do que está reclamando, e as pessoas precisam saber que a reclamação nas redes sociais, a reclamação principalmente, em conselhos de classes indevidas, gera direito à indenização, então, é um direito de vocês, viu? Tá, mas assim, eu posso fazer a rescisão, tudo bem, mas eu posso me negar, por exemplo, ela vai me pedir, pelo amor de Deus, para não largar, porque ela não tem ninguém, ela tem duas filhas, que são mortas, praticamente, sabe aquela família que não ajuda? Eu sei. Ela vai pedir, pelo amor de Deus, para a gente continuar, porque eu já sei, eu posso me negar, aí é uma coisa importante, eu posso me negar a fornecer alguém, para ficar levando o prestador, para ficar acompanhando esse tipo de reforma, ou eu não posso me negar, ou eu faço, ou eu faço a rescisão? Muitas vezes, a gente faz o algo a mais, né? Mas por questões pessoais, para proteger o nosso nome, o nome da imobiliária, então, é comum, né? Às vezes, a gente paga até que não é para pagar, né? Eu sei disso, como você já deve ter feito, mas, não é obrigatório, vocês não são obrigados a mandar... Vocês não são obrigados a mandar ninguém acompanhar a obra, nada disso, por quê? É de responsabilidade, se for, se for de fato estrutural, é do locador, se não ficar bom, cabe ao inquilino, né? O inquilino, ele pode pedir a rescisão do contrato sem multa, e se ele se sentir prejudicado, ele pode fazer perdas e danos, vocês só não podem dificultar as coisas, né? O problema da imobiliária, do corretor, na administração de imóveis, ele se omisso, então, vamos dizer que o inquilino entra em contato com vocês, vocês não entram em contato com o locador, ou vice-versa, vocês são a intermediação, então, a partir do momento que vocês intermediam, tudo certo, mas ninguém é obrigado, na responsabilidade de vocês, vocês e vocês, a fazer o acompanhamento de obra, manutenção, benfeitoria, reforma, não é não, viu gente? Nem a manutenção. Nem a manutenção, muito menos a manutenção. Mas se eu, por exemplo, eles me ligam, o inquilino, acho que a gente já está indo para um outro assunto, que era o outro ponto que a gente ia falar, mas, por exemplo, a gente tem um conhecimento de prestadores que nos ajudam, então, por exemplo, sei lá, deu um problema na calha, a gente tem quem vai lá, teve um problema numa torneira, sei lá, o encanador foi lá e resolveu, de manutenção, coisa do inquilino, às vezes, às vezes o proprietário paga, que é coisa pequena, aí ele paga. Quando a gente pega esse prestador de serviço, que a gente conhece, tá? Que a gente está com um caso desse, de um apartamento de alto padrão, que teve um casamento, que passou para o quarto, e molhou o quarto, e estragou o piso. a gente contratou o prestador de serviço, porque a proprietária mora fora, e ele vai dar um ano de garantia, está tudo certinho, tudo registrado, tudo bonitinho, mas, vamos dizer que ele fez o serviço e deu errado, deu pau lá, precisamos fazer tudo de novo. de quem essa responsabilidade, a gente responde por alguma coisa, a partir do momento que a gente indica o profissional, ou não, essa responsabilidade do serviço passa para o profissional? Eu tive uma decisão recente também, que é um imóvel, inclusive, de um dos primos do Tony Ramos, e aí, a imobiliária, conseguiu sucesso na ação, por quê? Porque a imobiliária indicava, pintor, encanador, é de costume da imobiliária, mas, de fato, a imobiliária não assume a responsabilidade, ela indica, por livre e espontânea vontade, é um ato facultativo, até o juiz colocou, ato facultativo, está em grau de recurso, e a justiça é pacífica, nesse sentido, o fator de vocês indicarem, gente, é um ato facultativo, eu sempre oriento, deixar claro isso, quando você vai indicar alguém, no WhatsApp, e-mail, manda mensagem, fala, estou indicando aqui, mas, é facultativo, eu não tenho vínculo nenhum com a prestação de serviço, parece repetitivo, mas sempre menciona isso, gente, seja no WhatsApp, no Instagram, no direct, no e-mail, por quê? Por mais que a justiça é a nosso favor, nesse sentido, mas é bom você não criar nenhum vínculo, nenhum elo de ligação, a responsabilidade da manutenção, é sempre de quem contratou, e de quem está prestando, então, vocês como intermediário, sindicou, vocês não assumem essa responsabilidade, a não ser se ficar aprovada a má fé, se ficar aprovada a comissão, tem imobiliária, tem corretor, corretor, administrador, que é maluco, né, às vezes para ganhar um pouquinho, ele assume, olha, não, pode deixar aqui, nós temos esse serviço aqui, aí o pedreiro cobra mil, ele cobra mil e quinhentos, só que está dando um tiro no pé, né, esses quinhentos reais, pode sair muito caro, porque aí sim, assume a responsabilidade, mas o caso de vocês, que vocês deixam bem claro, na locação, que estão indicando por, mera liberalidade, vocês não assumem a responsabilidade não, pode ficar tranquilo, dos que você passei por na jurisprudência, viu? Eu sempre coloco, é, sugestão, a nossa sugestão, eu estou indicando o profissional tal como sugestão, fica a seu critério, se eu tiver alguém, essa sugestão, você já pode caracterizar uma facultativa, alguma coisa, lá para frente, perfeito, perfeito, uma sugestão, perfeito, arrasou, a palavra sugestão já está muito bem definida, né, e vocês, na administração, eu sei que às vezes dá uma dor de cabeça aqui, a gente desmotiva, é na vida isso, né, eu até, eu abri uma faculdade lá em Tocantins, com o meu nome, Júlio César, professor Júlio César Sanches, Instituto Júlio César Sanches, e um dos sócios, ele mexia só com a administração de imóveis, ele ficou muito bem de vida, né, em Tocantins ele dominava, acho que a carteira dele era muito boa, acho que tinha mais, se eu não me engano, mais de quase mil imóveis, só que depois nós vendemos a faculdade, e eu fiquei sabendo, ele falando para mim que ele desfez das carteiras, ele vendeu, tem um comércio de carteira, mas ele vendeu, porque ele entrou em depressão, pelo que eu percebi, e aí um ou dois problemas, muitas vezes uma pedrinha, né, faz um estrago danado, né, pela quantidade que ele tinha, com poucos funcionários, poxa, ele era um sucesso ali no estado, na cidade, de Palmas, mas você vê, ele acabou se afastando, hoje ele começou a trabalhar com vendas de imóveis, deixou de lá da carteira de locação, mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é um baita de um ramo, não desanime, não desanime por causa de uma pessoa mal intencionada, ou mal educada, viu gente, não, isso sempre vai ter, na advocacia tem, a gente não tem, a gente não tem, porque eu também não sou uma pessoa muito fofa, né, eu sou fofa até a página dois, eu tenho um jeito de falar um pouco mais firme, e é bom, eu dou aquela, com as velhinhas aqui, então eu dou aquela, peraí, volta aqui que a gente conversa. Eu acho que o maior problema, viu doutor, que eu estou tocando nesse assunto, que é importante, que não é só nosso, o caso de muita gente, é falta de conhecimento, conhecimento te liberta, né, então eu acho que esse papo, que a gente está tendo aqui, e outras coisas que a gente vai atrás, a administradora, eu e ela, ela cuida da parte financeira, administrativa, cuida da parte de pagamentos, e eu cuido da parte de manutenção, pia usada, eu fico atrás dos caras, eu fico em cima, cuidando disso. Deus é tão bom, né, você vê, uniu os dois, né, um vai de um lado, outro do outro, olha que sociedade perfeita, também no lado profissional, show de bola. E isso, e essa parte, de manutenção, uma coisa que, por falta de ter conhecimento, acaba deixando a gente muito nervoso, algumas situações, por, às vezes, falta de conhecer uma determinada atitude, o que eu poderia fazer aqui, ali, no caso desse início, que ela está falando, no início da nossa conversa, desse apartamento, que tem muito problema de infiltração, da laje de cima, com o apartamento de baixo, a gente administrava de cima, deu problema no apartamento de baixo, então o proprietário resolveu fazer uma mega reforma, só que com pedreiro, porque era mais barato, ele escolheu o que a gente deu sugestão de engenheiros. Então eu, como responsabilidade, eu fui acompanhando esses caras, eu ia quase três vezes por semana, para ver se os caras estavam fazendo direitos, estavam fazendo bobagem, e na verdade, foi me, tomando meu tempo, me deixando nervoso, e isso não é um trabalho meu, pelo que eu estou vendo, eu não precisava ter me acompanhado. Hoje, gente, o que vocês têm que se apegar, que é de responsabilidade de vocês? É fazer o do indirigência, que é a auditoria, então vocês têm que conhecer quem é o inquirino, certidão de propriedade, sempre atualizada, do imóvel a ser alocado, para descobrir se é possuidor, ou proprietário, a gente tem que lembrar, quem pode alugar um imóvel? Pode ser proprietário, e pode ser possuidor. A própria lei do Quilinato fala isso, o possuidor, ou seja, aquele que tem um imóvel irregular, ele pode alugar o imóvel. Então, a posse, eu comprei a posse de alguém, ou recebi a posse de alguém, imóvel irregular, não tem o registro, sem escritura, sem registro, sem regularização registral, eu posso alugar. Tanto é que tem muita gente que sai comprando imóvel irregular, porque paga um valor menor de mercado, e sai alugando. Às vezes há problema, às vezes não, mas está na lei, está na lei 8.245, a lei do Quilinato permite, então não precisa ser proprietário. Isso é bom para o locador, para o inquilino, é ruim, porque se é uma locação comercial, e eu vou alugar um imóvel que não está no nome de quem é o proprietário, eu posso ter dor de cabeça, aparecer outros herdeiros, outras pessoas, e eu perder aquilo que investi no imóvel, perder o ponto. E não só isso, na locação comercial, o ideal é a gente fazer o quê? Averbar, a verbar na matrícula do imóvel, o contrato de locação. Porque uma coisa que eu queria falar para vocês que é importante também, a locação, o direito de preferência. Gente, eu vou ser sincero, vocês sabem disso, 90% dos corretores não estão preparados para fazer transações imobiliárias e muito menos de locação, porque eu considero a transação de locação muito mais complexa, até que a compra e venda. Verdade. E 90% dos advogados não entendem nada desse assunto. Hoje em dia, você vê lá na padaria, em cima da padaria, na internet, tráfico paga, todo mundo sai pagando, eu nunca paguei nada, nunca paga nada, sempre orgânico. Mas coloca lá, advogado, trabalhista, criminal, memoriário, faz tudo. Eu brinco com os alunos, eles dão risada, eu falo, cura até hemorróide, é assustador. Quem faz tudo, não faz nada, só enrola os outros. E aí, muitas vezes, o advogado sai da boca do advogado, muito mal orientado, orientando errado. O direito de preferência é automático, e não é. Só existe direito de preferência na locação, tanto na locação comercial como residencial, quando eu tenho o que? Uma cláusula dentro do contrato, cláusula de direito de preferência, ou cláusula de reserva, que é chamada, e esse contrato, além da cláusula, eu preciso que esse contrato seja averbado na matrícula de imóvel. Aí, legal. Se eu tenho as duas coisas, o binômio, cláusula dentro do contrato, mas a averbação na matrícula de imóvel alugado, legal, eu tenho direito de preferência. Se eu não tenho isso, gente, não existe direito de preferência. Mas se você tem a cláusula e não tem a averbação? Não tem direito de preferência. Não tem direito de preferência. Ou seja, ele é psicológico. Pode ser que o locador consiga enganar, o locatário consiga enganar o locador e forçar uma venda. Mas é psicológico. Se for brigar na justiça ou alguém que oriente correto, não tem, não existe. O direito de preferência, ele tem que ter, ele dentro do contrato, ou seja, nós temos que ter uma cláusula, ele tem que ser pactuado, e eu tenho que gerar a publicidade dele para terceiros. E como que eu gero a publicidade? Eu vou pegar o contrato de locação, vou fazer isso na matrícula de imóvel. Pode ser o inquilino, pode ser o locador, qualquer pessoa pode requerer, né, sendo parte do contrato. Não precisa ser necessariamente o locador. e aí você averbou legal, dá para comemorar. E outro assunto importante da locação é a responsabilidade, né? Estrutural é estrutura. Parte elétrica, hidráulica, telhado, estrutura, seja qual for, locador. O inquilino tem a responsabilidade de manutenção, ou seja, tudo que for estrutural é do locador. O que falta de manutenção é do inquilino. Hoje, quem faz administração e não quer dor de cabeça, o que precisa saber? Direito de preferência, que é o que a gente conversou aqui, e essa é a parte de responsabilidade. E sempre fazer o do de inteligência. Locador, você quer deixar para mim vender? Certidão de atualizar de propriedade, certidão do distribuidor cível da esfera estadual e federal e a certidão também de distribuidor criminal. E certidão trabalhista, ações e execuções. A gente pode pedir para a pessoa entregar e às vezes a gente precisa ir atrás para não dar dor de cabeça para a pessoa, né? Em relação ao inquilino, é a mesma coisa. Só que no inquilino a gente faz um checklist maior, vê a questão da análise de crédito, né? Se ganha três vezes o valor do aluguel, calção, aí envolve outras coisas. Certidão de protestos, PC Serasa, é uma pesquisa mais robusta, né? Mas fazendo isso, gente, acabou. Vocês estão resguardados. Dor de cabeça, quem tem porta aberta pode ir até a qualquer momento. Pega um maluco aí que quer empurrar o problema para vocês, empurra. Eu posso colocar no meu contrato de administração uma cláusula e mais... Tem que assinar, né? Então, assim, uma cláusula informando que é mais ou menos assim, tá? Eu não sou muito boa para montar, eu não sou advogada. Então, eu sou mais do número. Sou mais objetiva. É, mas vocês ganham um amigo aqui, tá, gente? Quando vocês precisarem, é verdade. Eu gostei muito de vocês, a energia vem bem. Pode mandar mensagem, eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas você pensou... Pode, mas quer um amigo. É só para indicar que os nossos serviços não são... são a mera... A gente pode até acompanhar para a manutenção de algum reparo. Pode. Alguma coisa, assim, que tenha obras estruturais, a gente não faz. Um exemplo... Mesmo porque a gente não tem expertise. Eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira. Não, e outra coisa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Faça o feijão com arroz bem feito, mas não inventa moda. O mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas agressivas, maldosas, mal intencionadas, faz o feijão com arroz bem feito, que é combinado, mas não dá para inventar muita coisa, não. Porque as pessoas perderam o bom senso, né? Então, olha, vou indicar fulano e fulano. Deixar claro, olha, não tem vínculo nenhum, não ganho comissão, não depende de comissão de ninguém. É um prestador de serviço que a gente indica porque presta, até hoje não deu problema. Por quê, gente? Se vocês criam qualquer responsabilidade, as pessoas vão atrás. Ninguém quer assumir a responsabilidade de nada. As pessoas não querem ter prejuízos, né? Tá, então eu posso montar uma cláusula dessa e colocar no meu contrato de administração, porque aí eu acho que a gente pode se blindar e falar, ó, está lá na cláusula, sabe, do nosso contrato. O grande segredo, gente, é fazer uma diligência, saber de quem que é a responsabilidade, que agora vocês já sabem bem, a questão do direito de preferência, sempre fazer um contrato de locação bem feito, nunca esquecer de reajuste, reajuste é uma fria, hein? Tem uma imobiliária aqui que me contratou para fazer uma defesa, eles esqueceram, gente, deu um branco neles, mudou de funcionário toda hora, cresceu muito, era marido e mulher também, cresceu muito, e aí esqueceram de cobrar, de fazer o reajuste de alguns alugueles. alguns proprietários ingressaram com a ação, pedindo perdas e danos, né? Pedindo essa perda do reajuste. Não tem defesa, eu falei, não tem defesa, eu sou muito sincero, vamos fazer acordo porque não tem defesa, vocês vão assumir essa responsabilidade, se vocês perderem a ação e não fizerem acordo, vocês ainda vão pagar sucumência para o advogado que ganhou. E aí foi feito vários acordos, foi resolvido, então, sempre tomar cuidado, hoje tem sistema, a gente, eu não sei vocês, mas tem gente que anota manual, no Excel. Não, nossa, tudo o sistema. Legal, legal. E ainda boto, ainda boto o repasso automático. Legal. Eu preciso... Porque eu preciso ter, eu preciso dormir. Não, ter paz, né? O maior risco na administração, gente, é a indicação, não deixar claro que é indicação, mas não tem vínculo nenhum. O maior risco na administração de imóveis na locação é, de fato, você fazer um contrato de locação muito mal feito. Outro risco é o alto de vistoria. Gente, sempre faça auto-vistoria, pelo menos, inicial e final. Por quê? Porque já tinha um problema aqui no escritório, um rapaz viciado em cocaína, a família tirou ele da cidade, no interior, porque achava que o vício dele em drogas, cocaína e crack, era em virtude das companhias. Sempre o pai e a mãe acham que é a culpa dos outros, né? E aí tiraram, mandaram ele para São Paulo, perto do estádio de São Paulo, um apartamento de luxo, muito grande, e o rapaz alugaram para ele e falaram, você vai morar aqui e vai estudar aqui, você não vai mais morar lá. Ele tinha passado com o tratamento numa clínica, quase um ano, uma clínica caríssima também. O que aconteceu? Não deu três meses morando aqui, destruiu a casa, ele voltou a usar crack e destruiu a casa, destruído o apartamento. E os lustres, a briga judicial foi que os proprietários alegaram que os lustres vieram da França de navio. Então cada lustre custava cerca de 40 mil reais, convertido em reais, né? Poxa, a ação quase 300 mil reais, gente. E aí, onde perdemos a ação? Eu falo quando ganha, falo quando não ganha. Perdemos a ação, e eu expliquei o risco, mas eles queriam fazer a defesa para tentar fazer um acordo, os pais, perdemos a ação porque a imobiliária não fez o alto de vistoria. Então o alto de vistoria tinha que aparecer aos lustres ou não. E justamente tinha. Eles não apresentaram, mas depois eles acharam. Eles ganharam a ação porque tinham o alto de vistoria e constavam os lustres. Se não tivesse os alto de vistoria, a gente tinha ganhado a ação. Porque se não tem alto de vistoria, como que tem lustre? Prova que tem lustre. Então é muito importante fazer alto de vistoria direitinho na locação, viu gente? A gente faz. Tinha uma dúvida, doutora. A gente está, acho que uma das últimas, a gente está com uma questão, duas questões meio complicadas, que eu considero como problema de vizinhança. É o seguinte, você não usa um apartamento, esse apartamento, ele é uma cobertura, o proprietário colocou uma cobertura de vidro, são duas coberturas, uma sem cobertura de vidro. E o prédio fez retrofit em toda a fachada, só falta a da nossa que a gente cuida, que não fez até agora porque eles não conseguem acessar o telhado, porque eles têm que descer com cordinha e a cobertura de vidro atrapalha. Eles têm que entrar no apartamento, colocar os balancinhos, que é uns pesos de cimento, e descer pelas janelas. Nós, como administrador e proprietário que não mora aqui, a gente entendeu isso como um problema do proprietário. Só que nós, estamos, assim, eu estou fazendo um auxílio junto à administradora do condomínio e junto à síndica, junto com o proprietário e inquilino, da seguinte forma, eu pedi para a empresa responsável de engenharia que vai falar que os caras vão entrar dentro do apartamento do proprietário onde está o nosso inquilino e descer pelas janelas para poder fazer o retrofit. Então, Flora, existe risco de queda, de morte, existe problema de quebra de apartamentos, os pedreiros vão entrar, isso é um problema que a empresa de engenharia e o condomínio têm que se responsabilizar. Aí eu pedi para a empresa responsável, o engenheiro, o seguro de obra, seguro, aquela NR35, onde mostra que eles têm um curso de cabeceira e balancinho, nós fizemos uma vistoria do apartamento, entregamos para todos assinarem, porque os caras vão entrar, pode quebrar alguma coisa e depois recair sobre inquilino, o cara cai lá de cima e morrer, enfim. Isso não caberia a nós estarmos nos responsabilizando e não dando ok, nem nada positivo nem negativo. Acho que minha posição é passar para o proprietário analisar a documentação da empresa, do engenheiro, se eles estão aptos ou não e ele decidir se deixa ou não entrar no apartamento e o inquilino também verificar isso, o inquilino é advogado, ele também exigiu. E nós nos exigimos, porque eu moro de medo, de repente o cara me cai de lá e a gente fez esse meio de campo, acho que, vê se eu estou certo, daria para os dois e os dois definem se aceita ou não a análise da documentação que há. Perfeito, arrasou. O trabalho de vocês envolve o quê? Fazer o repasse direitinho, a responsabilidade sobre o repasse, o reajuste, auto de vistoria, intermediar, fazer essa intermediação bem feita, não omitir informações ou procurar de um para o outro, dependendo do contrato de vocês assumir a parte jurídica, a administração não necessariamente, oi cara, dá para ligar no cara, não necessariamente vocês têm que assumir a responsabilidade jurídica só se for combinado no contrato de prestação de serviço. Então, o locador, o inquilino não pagou, está lá no contrato que vocês assumem a responsabilidade jurídica, então vocês vão fazer ação de despejo, está lá que o locador tem que pagar as custas, vocês assumem os honorários, ou 50%, que é muito comum, não sei o contrato de vocês, vocês colocam o que nesse sentido? Honorários. Honorários. Então, isso, gente, vocês podem fazer. Agora, fora do diligência, agora, qualquer outra responsabilidade, não, gente, não assume, e não dá corda para assumir, não dá corda para assumir. Eu poderia mandar um e-mail tanto para o inquilino como para o proprietário, está aqui, se vocês disserem que estão de acordo, eu mando para a administração, já copiou o administrador, se vocês disserem, está tudo liberado, eu dou a responsabilidade para o inquilino e para o proprietário. Pode. Dessa documentação legal da empresa, posso fazer isso? Pode fazer isso. Porque a gente se exime, né? Pode e deve, viu? Pode e deve. Tá bom. Entendi, tá bom. Gente, eu estou à disposição, vocês ganharam um amigo, se precisar de alguma coisa, uma orientação de risco, um contrato, uma análise, uma ação de defesa, uma ação de despejo, eu atuo no Brasil todo, estou à disposição, tá? Tá bom, doutor, obrigada, viu? Fiquem com Deus, parabéns pela cabeça boa, abrindo a cabeça, põe isso na cabeça, presta um serviço de qualidade, com excelência, me atualizo, porque gente problemática vai arrumar problema de não ter. Eu já tive problemas aqui no escritório, gente, gente que ganhou a ação e criou problema. Eu consegui ganhar uma ação de integração de posse, de um imóvel que foi invadido, foram feitos três invasores, dois fizeram um acordo maravilhoso em dinheiro, o outro não saiu, ganhamos a ação, fui com a oficina de justiça, tirei e mesmo assim o cliente criando problema. Então, como diz o Silvio Santos, gente ruim, gente cri-cri, vá para lá, oi, igual aquela música, né? É isso aí. Tá bom, doutor, obrigada, viu? Tchau, tudo de bom, fique com Deus, tá? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau,